E hoje em Brasília o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o julgamento de recurso contra a cassação do governador do estado. O julgamento no TSE era aguardado desde janeiro. Ano passado José Melo entrou com recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas de caçar o mandato dele e do vice Henrique Oliveira. Os dois são acusados de compra de votos durante a campanha eleitoral de 2014. Durante a sessão de hoje em Brasília o relator do processo, Napoleão Nunes Maia Filho, foi contrário à cassação do governador. Depois a ministra Luciana Lócio pediu vistas para ter mais tempo de analisar a pauta. Na capital federal, Melo comentou a decisão. Nós fizemos uma campanha limpa, ganhamos uma eleição com quase 200 mil votos de diferença. Em nenhum momento utilizamos de recursos que não fossem legais para fazer a nossa eleição. E de repente vem os processos eivados de muitos vícios, de muitas incorreções que o relator colocou no seu voto. Portanto, eu continuo confiando em Deus, confiando na justiça do meu estado e continuo trabalhando. Ainda não há previsão de quando o processo vai voltar a ser julgado. Os órgãos de fiscalização e vigilância sanitária vão ampliar as inspeções em açougues e supermercados e comércios aqui da capital. O alvo é a venda de carnes e produtos processados para evitar irregularidades. A Comissão de Direitos do Consumidor chamou todos os órgãos de vigilância sanitária para uma reunião. Depois de mais de duas horas de discussões, eles definiram que vão ampliar as fiscalizações e querem chegar aos bairros da capital, em pequenos mercados e comércios. Então a nossa intenção é procurar esses locais mais periféricos da cidade, que oferecem menos estrutura e com isso maior risco à população da nossa cidade. A Fundação de Vigilância em Saúde e a Vigilância Sanitária explicaram como as carnes e produtos processados, como linguiças e salsichas, precisam ser conservados e fabricados. Dois aditivos de alimentos que foram colocados sob suspeita. O ácido ascóbico, que é a vitamina C, é um produto amplamente seguro do mercado, amplamente utilizável, que não causa praticamente nenhum dano à saúde, somente em doses altas. E o ácido ascóbico, que é um conservante, muda a cor da carne, apesar de ele não poder ser utilizado em carnes in natura, somente em produtos, como calabresas, bacon, carnes secas e salgadas. Mais de 500 quilos de carne já foram apreendidos e encaminhados para análise aqui na capital. Há suspeita de irregularidades e, se comprovadas, os açougues e supermercados vão ser multados. Produtos carnes são produtos embutidos, tipo salsicha, tipo linguiça, para poder verificar as condições fisico-químicas, se tem alguma sujidade nos produtos embutidos, que está interno, né, no produto, ou micro bacteriológico, que é para ver se tem alguma bactéria, alguma contaminação. O consumidor também pode ajudar na fiscalização. Diante de qualquer suspeita de irregularidade, ele pode fazer a denúncia por meio do 0800-092-0123. E a Arena da Amazônia vai receber grandes jogos no mês que vem. Um deles é o amistoso no futebol entre as seleções femininas brasileira e boliviana. Dessa vez, a renda vai ser destinada para os times que disputam o campeonato amazonense. O jogo vai ser realizado dia 9 de abril. O amistoso entre a seleção brasileira feminina de futebol e seleção boliviana será uma preparação para a Copa América de 2018. A expectativa de público para a partida internacional aqui na Arena da Amazônia é de casa cheia. E dessa vez, parte da renda arrecadada vai ser destinada para os clubes de futebol que vão competir o amazonense deste ano. 7% da renda e mais toda a arrecadação das bebidas, dos bares que foram vendidos aqui, serão revestidos aos clubes. A CBF deixou muito à vontade a federação, a CGL, para a escolha disso daí, a forma como iria fazer. Ou seja, a seleção brasileira está em preparação e eles adotaram essa estratégia de fazer um ingresso mais popular e que esse valor, um percentual desse valor, fosse revestido para o próprio futebol profissional do Amazonas. Isso daí é muito bom. A gente só pede realmente que o torcedor entenda, venha participar do espetáculo e ajudar o futebol como um todo aqui. O ingresso custa 20 reais. As vendas começaram hoje pela internet no site www.guicheweb.com.br. A data para início das vendas nas bilheterias ainda deve ser definida. A venda já começou hoje pela internet, no guicheweb. O jogo do Brasil-Colômbia foi vendido também no guicheweb. E questão dos pontos físicos, nos próximos dias nós vamos estar anunciando, estamos estudando junto com a FAF e o CBF, a forma de vender isso de maneira física, ou vai ser na Arena Madeira Teixeira ou aqui na própria Arena da Amazônia. No dia 12 de abril, a Arena também vai receber um jogo entre os times femininos de Iranduba e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O valor, arrecadado com a venda dos ingressos, também vai ser destinado para o clube de Iranduba. Jornal em Tempo Volta amanhã, 18h20. Uma ótima noite para você. Jornal em Tempo Volta amanhã.